Participação, bora lá? Agora mudando de assunto, vamos falar sobre o tradicional clube Mampituba de Criciúma, que completou 100 anos de atuação no sul do estado. Em comemoração, foi realizado um evento que reuniu autoridades, membros e funcionários. O repórter Maicon Marinho acompanhou de perto esse evento e conta a história do clube pra gente a partir de agora. Vamos acompanhar? Um grande evento marcou o aniversário de um dos clubes mais tradicionais do sul do estado. Completando seus 100 anos, a Sociedade Recreativa é hoje um dos melhores clubes do Brasil. Essa história teve início quando o Criciúma ainda era um distrito de Araranguá e se chamava Creciúma. Mampituba teve a sua fundação em 1924. Criciúma teve a sua emancipação de Araranguá em 1925. Então, o Mampituba é uma entidade centenária. Eu sempre digo, foi construído por diversas mãos. O nome Mampituba é uma homenagem ao rio que divide Santa Catarina e o Rio Grande do Sul. O clube foi fundado em maio de 1924 como um time de futebol em Criciúma. Com o passar dos anos, o time de futebol deixou de existir e virou um clube social. Mas o esporte ainda está no DNA. Nós temos atletas nossos representando o Brasil nas Olimpíadas. Nós temos mais de mil crianças que são beneficiadas aqui com o projeto entre triatlo, tênis, natação, ginástica, vôlei, basquete. Enfim, todos os esportes, o Mampituba dá chance para a população de Criciúma vir aqui frequentar e jogar. Grandes eventos esportivos e tradicionais festas ganham destaque em todo o estado, no país e também internacional. Eu tive a oportunidade de acompanhar aqui a vinda de governador, secretários de estado, ministro de estado, de presidentes da república. Então, essas autoridades que passaram por aqui acabam levando o nome deste clube de forma também nacional e internacionalmente. Então, é bom para a cidade porque é de uma forma positiva. A sede campestre do clube sediou uma etapa da Copa Davis em 2019. Neste ano, o Campeonato Brasileiro de Sinucas será realizado pela quarta vez consecutiva aqui. O Mampituba também já foi sede por oito anos consecutivos do Bananabol, um dos maiores torneios infantos juvenis de tênis do mundo. E reuniu atletas de mais de 30 países. Por isso, o clube inspira e atrai grandes parceiros. O clube está entre os top 100 dos clubes brasileiros. Hoje, com cerca de 10 mil associados em toda a região. Na comemoração, funcionários foram homenageados, como o Paulinho, que trabalhou aqui por 40 anos. Amor é um trabalho que ele faz. Plantei muitas árvores aqui dentro, né? Consegui no trabalho, para colher hoje como estou colhendo. O clube ainda recebeu uma moção de aplausos da Câmara de Vereadores de Criciúma. E uma placa do grupo SCC, que esteve presente no evento. O centenário do Mampituba é um orgulho para todos. Uma história que se entrelaça com a do sul catarinense. Começando aqui para os cortes exílios que são orientados. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.